Esse ano já foram notificados 700 casos de ranceníase no Piauí, sendo 46 deles em pessoas menores de 15 anos. Estratégias para erradicar a doença foram discutidas nesta tarde dentro da programação do Dia Estadual da Luta contra a Ranceníase. Manchas brancas, vermelhas ou marrons em qualquer parte do corpo, ou ainda áreas da pele seca e com falta de suor. Sinais como estes podem indicar a ranceníase, doença infecciosa de evolução crônica causada por um micro-organismo que acomete principalmente a pele e nervos da extremidade do corpo. No ano passado foram notificados 1.009 casos no Piauí. Em 2019, até o dia 9 de setembro, 700 novos casos já foram registrados e deste número, 46 correspondem a menores de 15 anos. A preocupação são para aqueles que se escondem e que a gente não consegue fazer o diagnóstico e tratar. Porque uma criança que tem ranceníase é porque ela convive com um adulto que tem ranceníase e não está tratando. Essa é a maior preocupação do Estado, dos profissionais de saúde, nessa busca desse caso que está silencioso. A doença é transmissível a partir da respiração. Porém, os órgãos que atuam na erradicação reforçam que a pessoa, ao iniciar o tratamento, deixa de transmitir a doença. Por isso é tão importante que o diagnóstico seja feito logo no início. Quem tiver algum dos sintomas ou sinais, por exemplo, deve procurar a rede de atenção básica à saúde. Os especialistas chamam a atenção para outros sinais. Área da pele com queda de pelos, área da pele com perda de sensibilidade ou dormência, sensação de formigamento na pele, dor e sensação de choque, endema ou inchaço de mãos, pés e face, além de outros sintomas. O Mohan, movimento de reintegração de pessoas atingidas pela ranceníase, promove mutirão de diagnóstico no dia 21 de setembro, em Teresina. Cada vez que se faz campanhas educativas, na televisão e tudo mais, a gente detecta vários casos de ranceníase. E se você depois, depois do dia 21, quando fechar a estatística, você vê quantos casos em um dia foi diagnosticado. Não são poucos. Então, assim, a gente precisa se investir mais, ter recurso e comprometimento dos profissionais e dos gestores. O tratamento feito gratuitamente em toda a rede pública de saúde tem duração de seis meses a um ano, além do acompanhamento médico. Para tirar dúvidas sobre a doença, o suporte Telerance está disponível através do 0800-026-2001. E no dia estadual de luta contra a ranceníase, coordenadores regionais da saúde no Piauí participaram de capacitação. A única forma de se combater a discriminação e o preconceito é com o conhecimento.